Olá, me chamo Alessandra Libanês, sou a atual Miss Beleza Turismo Brasil Team 2021. Bom, eu vim aqui falar sobre a minha trajetória como Miss. Eu comecei aos 14 anos representando o meu bairro Vila Planalto e eu conheci o mundo Miss através do diretor de concursos Overland Oliveira. Uma vencedora a nível nacional, não foi fácil não. Então, foram três derrotas e foram exatamente três anos consecutivos de muita luta e persistência. Por vários momentos da minha vida eu pensei em desistir, mas o primeiro passo foi ter humildade para ver onde eu errei, para eu poder melhorar e ter muita insistência. E eu abri mão de muita coisa que toda jovem gosta de fazer para poder me dedicar de corpo e alma. Mas a minha mãe, ela chegava do nada e perguntava Minha filha, qual o seu sonho atual? E eu sempre dizia, mãe, eu quero ser Miss Brasil, eu quero vencer um concurso. Eu quero frisar aqui, se você tem uma família, dê valor a ela, porque é muito importante o apoio deles. Enfim, vamos lá. Eu me inscrevi no concurso Miss Beleza Turismo Brasil Team 2021, a franquia do diretor Christian Oliver, e eu embarquei para João Pessoa, para o confinamento do concurso. E lá eu disputei com belas Misses de todos os estados brasileiros. E sim, gente, eu venci o concurso por unanimidade de votos. Todos os jurados votaram em mim. E eu realizei o meu sonho. Eu represento a beleza do Brasil. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou Miss Brasil Team. E eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço a minha família. E o mundo Miss também, porque eu tive muitas oportunidades, como eu representei o nosso país, no concurso internacional na Índia, em 2019. E lá eu ganhei da disputa do continente americano, eu ganhei, então, eu tenho uma faixa de Miss Team International América. Ganhei top model, melhor entrevista pessoal. Então, somando aí, de todos os concursos que eu participei, eu tenho nove títulos, mais de nove títulos de beleza. E fora isso, eu fiz um cruzeiro também, que eu fui jurada de um concurso masculino, o Mr. Brasil Tour 2019. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Recebi e recebo até hoje convites internacionais. E a mensagem que eu deixo para vocês, futuras Misses e Mister, que tenha paciência, tenha humildade, uma boa preparação. E não desista, porque o tempo certo, nem é o antes e nem o depois. É no tempo de Deus. E quando chega, chega muito mais do que a gente imagina. Tá? Um beijo e fiquem com Deus.